E hoje o título dessa palavra, se você gosta de anotar como Moisés, aí está, o que falamos tem o poder de construir ou de destruir. O que nós falamos tem o poder de construir ou destruir. Antes de prosseguir, Helena, fique de pé, Helena, que as pessoas não viram sua mão antes. Helena é a nossa responsável pelo berçário. Viu aquela janela ali atrás? Aquela janela ali não é uma prisãozinha, não é um quarto escuro, não. Ali é um berçário muito bem equipado. Então, se a sua criança está aqui, está incomodando você, às vezes não está incomodando você, porque você já está acostumado, né? Mas eu fico assim, gente, muito preocupado quando as pessoas atrás ficam fazendo assim para a criança. Aí eu fico aqui tentando me concentrar e não consigo. Então, se a sua criança precisar de atenção, beber de colo, você pode ver o culto e ouvir o culto. E assim os outros marmanjos não vão pecar, né? Amém? Está combinado? Então, a Helena está à posse. Helena, fica sentada lá atrás. Ela vai ficar, porque ela vai ver. Se precisar de ajuda, aí nós temos aí o berçário para nossos crianças. Dá para ouvir e ver. Tudo direitinho. Amém? Nossa igreja trabalhando para você. Então, o que falamos tem o poder de construir ou destruir. Semana passada, nós falamos o quê? Que tudo o que você está aprendendo, hoje, domingo passado, domingo anterior, tem a ver com a vida depois da cruz. Ou seja, não vai fazer sentido nenhum, se você quiser ouvir o que estava sendo falado aqui, ensinado, dizer o seguinte, ah, eu tenho que mudar o meu comportamento. Não dá certo. Vou repetir essa frase várias vezes aqui nessa palavra de hoje, mas tudo o que você está aprendendo na palavra de Deus, tem a ver com agora que você é, como é que você vai viver. E eu estou dizendo depois da cruz, porque tem que começar na cruz. Nós só somos transformados aos pés da cruz. Somente pela obra de Jesus, em nosso favor, é que nós vamos poder ser transformados. Vamos poder ser transformados. Só para ajudar, para que nós possamos tomar posse dessa verdade, há um hino muito conhecido de vocês. Junéia vai me ajudar a tocar. Nós vamos colocar a letra aqui. Eu queria que nós cantássemos. Não vou pedir para vocês ficarem de pé, mas, à medida que você for ouvindo, se você quiser colocar-se de pé, vai ser bênção. Cante conosco esse hino que é muito conhecido. Alguns de vocês talvez até tenham de cor. Vamos lá? Vamos lá? Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas seu sangue adeceu e seu sangue verteu. Para salvar um tão pobre pecado. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas seu surdo me fez converter-me e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu agora me alegro em sua luz. Um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugir. Mas depressa fugir. Em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Todos de pés e só a igreja, vamos lá. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Amém. Ainda de pé, se você está aqui, lá no seu lugar. Não precisa falar nada nem levantar a sua mão. Se você ainda não foi à cruz. Vá à cruz agora. Chegar, Senhor, aqui estou. Quebrado, Senhor. Na bancarrota, meu Senhor. Emocional, espiritual, física. Sem saída, Senhor. Então abra os meus olhos, Senhor. Para ver o castigo da lei, Senhor. Mas também abra os meus olhos para ver, Pai. A sua obra em meu favor. Acende, reacende a chama no meu coração, Senhor. Faz isso, Senhor. Nós oramos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Então você já viu, né? Nos domingos anteriores, o que nós já aprendemos? Nós somos uma igreja liderados por líderes designados por Jesus. Nós somos uma igreja que está, pela graça de Deus, cheia de pastores e mestres. Pessoas que cuidam, que ensinam, cuidam e instruem. Você ouviu também nos últimos três domingos que cada membro faz a sua parte. Todo mundo está contribuindo. E, por isso, crescendo em tudo. Nós vimos também que, por causa disso, nós somos uma igreja preparada, unida, madura, plena de Cristo. Crescendo em tudo. Pastores e utopia. Ideal. É bíblico. Promessa de Deus. Se nós cumprirmos e andarmos de acordo com as suas instruções. Esse é o resultado. Esse é o fruto. E, pela fé, nós já estamos olhando adiante. Tome posse. Isso serve para você individualmente. Serve para nós, como igreja, também. Ah, você diz. Ah, pastor. Mas, por razão, eu cheguei de viagem. Eu não pude vir por enfermidade. Não se preocupe. Você pode ver isso no Facebook. Você pode ver isso no Youtube. O que seja. Tudo está aí disponível. Semanalmente. Com título, data. Tudo. Faça proveito. Faça uso dessas ferramentas. E, hoje, nós vamos estar ainda em Efésios. Se você puder abrir a sua Bíblia. Acompanhar. Vamos ver verso por verso. Não vou ler tudo de uma vez. Eu quero fazer comentários a cada verso. Te encorajo. Anote. Mas, lembre. Tudo isso é depois da cruz. Se você ainda não foi à cruz. Nada disso vai fazer refeito para você. Não dá para a gente viver essa vida. Se não tivermos passado pela cruz. Olha o versículo de número 17. Assim, eu lhes digo. E, no Senhor, eu insisto. Que não vivam mais como os gentios, os não judeus. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Preste atenção. Que não vivam mais. O que está envolvido aqui é que existe uma decisão. A obra do Senhor é espiritual. Ele faz a obra em nós. Mas há um momento que nós agora, depois da obra que Ele fez por nós na cruz. Que agora é a nossa oportunidade de começarmos a decidir. E a decisão tem que ser. Eu não vou viver como eu vivi até agora. É uma decisão. É uma decisão. Por quê? Porque na cruz eu vi meus pecados. Na cruz eu vi as consequências da minha vida anterior. E na cruz eu vi que Deus tem algo muito melhor para mim. E por isso eu vou viver diferente. Há uma decisão. O problema é quando nós colocamos a decisão antes. Não. Cruz primeiro. Agora a decisão. Sou uma nova criatura em Cristo. Sua palavra é para mim. Tem valor. Eu vou viver dessa maneira. Então Ele diz. Não vivo mais na inutilidade. Na futilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. Por quê? Porque aqueles que estão lá fora. Onde eu estava antes. Estão obscurecidos no entendimento. Não entendem. Não se dão conta. E por causa disso. Separados da vida de Deus. Por causa da ignorância. Em que estão. Ou seja. Às vezes nós nos deparamos com alguém e diz. Como é possível que o fulano não enxergue a consequência dos seus atos. Seja o que for. Você preenche a lacuna. Como é possível alguém fazer isso? Não é uma desculpa. Nem uma justificativa. Mas mais e mais. Nós estamos no caminho do mal. O que acontece? Nós ficamos. Endurecidos no entendimento. Olhamos. Mas não vemos. E o Senhor diz que isso faz com que o coração. Esteja. Endurecido. Já não dá. Fica insensível. Alguém já falou. Se você entrar. Você já sabe da experiência. Se entrar numa sala escura. Você não enxerga nada. Mas se você ficar na escuridão. Por alguns momentos. O que acontece? Você começa a delinear as coisas. Pessoas se acostumam. Com a vida. Que leva só a destruição. De si. Dos que estão ao seu redor. Então o pedido é. Agora que você foi a cruz. Seus olhos foram abertos. Não viva mais assim. É hora de mudança. É uma decisão sua. Voluntária. Não viva mais desse jeito. E ele continua dizendo no versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade. Já não se dão conta mais. Eles se entregam a depravação. E cometem com avidez. Toda espécie de impureza. Inimagináveis. Vamos chamar disso aí. Eu espero que essa palavra esteja certa em português. Um espiral. Um ciclo da morte. Assim. Que vai, 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 vai. Está certo, né? Um espiral. De mal a pior. De mal a pior. Uma coisa ruim. Traz outra coisa ruim. E vamos descendo. Eu gosto de ver filmes de ação. De suspense. Coisas que drama. Que quem foi que fez. Coisas assim. Não estou recomendando para você ver. Mas às vezes na televisão. Eu fico com um problema. Que às vezes a linguagem. Algumas coisas que não tem nada a ver. Abusam. Mas no Netflix. De novo. Não estou aqui mandando você fazer isso não. Mas estou aqui. Quero contar uma experiência. Há um show chamado Forensic Files. O que que é isso? É um show que mostra investigações na vida real. Casos que um crime foi cometido. Aí começa toda a investigação. E eles usam ciência para trazer isso à tona. Eu já vi um montão. Mas sabe o que está me entristecendo a alma? Noventa por cento dos crimes. Absurdos. Pais que matam os seus filhos. Marido que mata a esposa. Esposa que mata o marido. Coisas absurdas. E formas absurdas. Eu digo Senhor. Como é possível. Assim que começa um episódio. Eu já sei. Ah pai. Perdão Senhor. Um deles. Foi aqui de New Jersey. Em Westfield. Anos atrás. Nós estávamos aqui já na América. Quando isso aconteceu. John List. Os que estavam aqui muitos anos. Talvez se lembre desse Senhor. Um homem que ia à igreja todos os domingos. Igreja luterana. Ia à igreja todos os domingos. Cantava. Ajudava. Fazia com a família inteira. Um dia ele foi despedido. Ele estava com problemas financeiros. O que aconteceu? Ele se preparou. Foi para casa. E ele assassinou os seus filhos. Sua esposa. Deixou todo mundo na casa. Ele abaixou o termostato. Para ficar bastante frio. Demorou bastante tempo. Ele mudou de estado. Foi para outro estado. Pegou outro nome. Casou-se de novo. E uniu sua igreja lá em outro lugar. Ele só foi pego. Quase 20 anos depois. Porque lá a ciência fizeram. Como esse homem estaria hoje. A sua aparência. E colocaram na televisão. E alguém falou. Essa pessoa parece familiar. E foram investigar o próprio. Você já pensou. O que que leva uma pessoa a fazer isso? Escuridão das trevas. E o pior de tudo irmãos queridos. É que quando nós estamos nos primeiros passos da escuridão. A gente não se deu conta ainda. Lá está o inferno. Lá está a destruição. Então é uma decisão. Você que já foi a cruz. Não ande mais por esse caminho. Saia desse ciclo de morte. E ele diz para nós agora no próximo versículo assim. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não é isso que a palavra de Deus ensina para nós. De fato. Vocês ouviram falar dele e de Jesus. E nele foram ensinados de acordo com a verdade. Que está em Jesus. Ou seja. Deus quebrou o espiral. O ciclo da morte. Você pode dizer amém para isso? Ele quebrou. Toma posse disso. Você pode decidir. Porque o nosso Deus. Já foi a frente. Já arrebentou. Aí com as portas e cadeias do inferno nas nossas vidas. Jesus e a sua obra na cruz. Tudo isso para dizer o que? Para dizer o que para nós? Que começou na cruz. Ele muda a nossa natureza. E você pode crer nisso. Daí para frente. Agora a minha decisão é baseada no que ele transformou no meu ser. E agora ele me pede. Viva em cima do que eu já fiz por você. Eu tirei você das trevas. Coloquei você na luz. Você não era ninguém perdido. Agora você é filho de Deus. Eu coloquei o Espírito Santo em você. Uma maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Natureza antiga que se corrompe por desejos enganosos. Outra vez. Agora que eu já fui a cruz. Uma decisão. Qual a decisão? Eu vou tirar a minha roupa velha. E colocar agora a roupa nova que está em Jesus. Versículo seguinte diz assim. E a serem renovados no modo de pensar. E a revertir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça. E em santidade provenientes da verdade. Ou seja, de olhos abertos agora. Porque eu sou uma nova criatura. Eu vou deixar a velha natureza. Tira. E veste a nova natureza. Você pode dizer amém para isso? Amém. Aqui nesse texto eu creio que o apóstolo nos dá. Cinco maneiras concretas para. Despir-se. E revertir-se. Ele nos dá instruções. Rapidamente. Quais são? Você pode olhar. Coloca o espelho na frente. Espiritual. Coloca a palavra de Deus. Sem desespero. Você já não é condenado. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas admita onde você está. Coloca onde eu estou aqui. Coloca. Troque a ira pelo autocontrole. Troque a raiva pelo controle próprio. Muito importante. Deixe o roubo pelo trabalho. Gente. Tem ladrão na igreja? Eu espero que não haja ladrão de roubar as coisas. Espero que não haja. Mas quando de nós roubamos. Sonegando nossos dons. Sonegando nosso tempo. Sonegando nossos recursos. Já está ciente que toda vez que você. Não participa com seus dons e talentos. Suas habilidades. Alguém tem que fazer o trabalho. Você se dá conta que por exemplo. Nosso ministério infantil. Com sol ou com chuva. Com gente ou sem gente. Ele funciona. Quando você segura os seus dons. Alguém está. Fazendo isso. Deixar de roubar. Faça a sua parte. Você ouviu na semana passada. Que só crescemos quando cada um está contribuindo. Coloca-os em termos financeiros. Coloca-os em termos de tempo. Tudo. Próximo. Troque palavras destrutivas. Por palavras que edificam. Eu coloquei em amarelo. Porque eu gostaria de investir um pouquinho mais de tempo nisso aqui. Todas essas áreas são importantes. Mas eu gostaria de investir um pouco mais de tempo. Sobre o que nós falamos. A comunicação tem tudo a ver com a saúde do relacionamento. E por último ele fala para nós. Troque a amargura pelo amor. E dá-lhe sempre uma razão. Para a saúde ele fala assim. Por que você vai trocar a amargura pelo amor? Porque foi assim que Cristo fez com você. Não preciso mais de razão. Trate os outros como Cristo trata você. Tratou e trata você. Rapidamente vou só passar nos demais e vamos concentrar no número 4. Esse próximo versículo. Sobre o furtar eu pulei né. O que furtava o versículo 28. Não furte mais. Antes trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Eu acho isso incrível que precisasse escrever isso na palavra de Deus né. O Senhor está dizendo que nós devemos ser generosos como Ele é generoso conosco. Mas não é assim um negócio absurdo que tem que colocar na palavra. Em Tessalonicenses a carta fala assim. Quem não trabalha não come. Gente que absurdo que precisa escrever isso na palavra de Deus. Você acredita que às vezes nós fazendo de bobo né. Estamos aí. Necessidades legítimas irmãos. Nós devemos e temos que ajudar. Mas isso não é desculpa para nós ficarmos fazendo. Tirando proveito. Agora vamos entrar na parte da. Como eu disse eu quero focalizar na palavra. Voltando versículo 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade aos seus próximos. Por quê? Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Então ele vai dizer gente. Relacionamento é a chave dessa. Desse crescimento espiritual. Tem tudo a ver. E por um relacionamento crescer saudável. Não pode haver mentira. Fala a verdade. Cada um de vocês. Quando vocês ficarem irados. Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. De novo. Por que que eu devo cuidar e não irar-me? Apaziguar a minha ira antes que o sol se ponha. Para não dar lugar ao diabo. Gente. Ressentimento é uma raiz. Raiz de amargura. Tudo aquilo que eu deixo passar. O que que acontece? Infecciona. Fica inflamado. Apodrece. A mim e ao outro. Separa pessoas. Às vezes eu ouço assim. Olha. Eu perdoo. Mas nunca mais quero ter qualquer coisa com essa pessoa. Então ó. Mantenha a distância. Oi. Tchau. Isso não é perdão. Isso não é lidar. Por outro lado diz assim. Olha. Quando vocês ficarem irados. Não pequem. Ou seja. A ira em si não é. Gente. Se há algo que está sendo realizado. Que é abominável. Eu não posso ficar calado. Você não pode ficar calado. Nós temos que dizer. Querido. Isso não está bem. Isso não está direito. Isso não está bom. Precisamos agir. Precisamos fazer algo. Mas ele está pedindo. Fique indignado. Mas enderece de tal maneira. Para que a ira não controle você. E se por alguma razão. Houve uma explosão. Resolva isso. Antes do sol se pôr. Para todo relacionamento. Toda área de relacionamento. Na igreja. Em casa. No trabalho. Em todo lugar. Próximo. Nenhuma palavra. Torpe. Distorcida. Palavra. Palavra. Palavra que não edifica. Saia da boca de vocês. Mas apenas o que for útil. Para edificar os outros. Conforme a necessidade. Para que conceda graças ao que houve. Vamos elaborar um pouquinho mais. Alguns pensam que talvez. Palavra torpe é palavrão. Não use palavrão. Você não deve usar palavrão. Nunca gente. Por favor. Não minta para você. Dizendo assim. Ah não aguentei. Foi culpa do fulano que me irritou. Isso não é desculpa. Isso é pecado igual. Ah eu fui criado assim. Na minha casa. Todo mundo falava palavrão. Isso era antes. Você ia na cruz. Agora que você passou na cruz. É diferente. Então limpa a boca também. Porque a boca fala. Do que o coração está. Cheio. E não se engane pensando. Que não é. Foi só naquela hora. Não. Palavrão. Então muda o vocabulário. Você crê que Deus fala com você. Usando palavrões. Você nunca podia nem imaginar isso. Por que você vai falar com outra pessoa. Ou até para o arca. Para os demônios ouvirem e dizer. Seguiram a minha brecha aqui. Não faça isso. Então. Deixa o palavrão de lado lá. Agora. Mesmo que não falasse palavrão. Só fale aquilo que levante alguém. Sua palavra tem poder para construir. Ou para destruir. O pastor Nélio. O nosso pastor. Plantador da igreja. Ele costumava dizer o seguinte. Toda vez que tiver uma confusão. Todo membro da CCP. Tem. Dois baldes. Um balde de água. E um balde de gasolina. Quando o fogo estiver pegando. Todos vocês. Têm um balde de água na mão. E um balde de gasolina. Talvez. Nossos fundadores. Podem corrigir melhor. Mas a ideia que ficou foi essa. Sempre vão haver confusões. Você vai ter a chance. De ou apagar. Acalmar tudo. Ou botar fogo mais ainda. Quando se vê a sua palavra. A oportunidade. Levante. Não é passar a mão. Se precisar falar a verdade. Fale. Ô meu amigo. Não é por aí. Não é assim. Mas olha. Em Cristo Jesus. Nós podemos recomeçar. Aí começa toda a obra. Para que? Para dar graças. Aos. Que. O ouvem. Nosso filho. Renato. Uma das coisas que a gente gosta de fazer. É de ver filmes juntos. Mas ele escolhe os filmes. E eu que tenho que ver juntos. Ele paga o ticket. E eu pago. Lá o lanche do negócio. Que normalmente fica mais caro. Do que eu. Sempre. Então. É uma. A presença. E tudo mais. Né. De tê-lo. Ali. Juntos. Né. Vou voltar nisso. Daqui a pouquinho. Tá. Ainda de volta. Pastor Nélio. Olha só o que o Tiago. São Tiago. Fala para nós. Não precisa abrir não. Ele diz assim. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas se alguém não tropeçar. No falar. Tal pessoa é perfeita. Sendo também capaz de dominar todo o corpo. Ele diz assim. Quando colocamos freios na boca dos cavalos. Para que eles nos obedeçam. Podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo. Os navios. Embora sejam tão grandes. E impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme. Muito pequeno. Conforme a vontade do piloto. Olha só o que ele diz. Semelhantemente. A língua é um pequeno órgão do corpo. Mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como o grande bosque. É incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua que é um fogo. É um mundo de iniquidade. De maldade. Colocar dentro dos membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o custo da sua vida. Sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Acho que você já pegou a ideia. Mas voltando a nossa experiência. O filme dessa semana. Era um filme coreano. Com legenda em inglês. Eu já suspeitava. Mas o meu Renato gosta muito da Coreia. Ele já esteve lá. Morou meses. E sabe. Entende um pouco do coreano. Mas na história que eu vi. Havia um casal. Se dá para perceber que eles se amavam muito. Eu não vou falar o filme. Nem estragar o filme para você. Mas enfim. Mas eu achava incrível. Ele fazia tudo por ela. Ela estava grávida. Ele tratava aquela mulher. Uma princesa. Sabe. No colo. Fazia isso daquilo. Baby isso. Baby daqui. Ela só chamava ele. Idiota. Estúpido. É só. É daí para baixo. Eu sei que. As irmãs da CCP não fazem. Isso é só no filme que acontece. Ô meu príncipe. Ô meu herói. Ô meu homem. Ô bênção. Você que é na minha vida. Não é assim? Ao invés de dizer. Quantas vezes que eu vou ter que falar isso para você. Ô seu. Você pode até nem falar o estúpido. Mas já ficou preenchido aí na. Mas você pegou a ideia né. Nenhuma palavra torpe. Torta. Só aquilo que puder levantar. Pensa antes. O que eu vou falar. Vai levantar. Ou vai destruir. Às vezes alguém fez uma apresentação. Não foi tão boa. Desafinou um pouquinho né. E aí. Como é que a gente vai falar. Mentir não pode. Não deve. Aí você olha. Eu aprecio demais. O seu desejo. Sabe. A sua maneira. Querer né. E aí. Levá-lo com carinho. Levá-lo com carinho. Para a área que precisa. Ser trabalhado. O que que vocês já pegaram né. A ideia. Casolina. Ou água. Vou repetir o que o pastor Nélio falava né. Todos vocês. Quando se tornam membros da CCP. Ou visitam a CCP. Já recebem. Um balde de gasolina. Um balde de água. Lembre-se dessa palavra. E a sua boca. É o que vai determinar. O que vai ser. Por que que ele dá razão. Por que que ele deve fazer isso. Não entristeçam. O Espírito Santo de Deus. Com o qual vocês foram selados. Para o dia da redenção. Não entristeçam. Quando nós. Colocamos alguém para baixo. Quando alguém. Comete um erro. Tropeça. E a gente expõe. O que acontece. A gente entristece. O Espírito Santo de Deus. Deixe-me mostrar esse ponto. Vocês sabem lá. No livro de Gênesis né. Lembra-se da arte. No livro de Gênesis. Depois que eles saíram. Agora a terra inteira. E Deus os abençoou. Para que eles crescessem. E se multiplicassem. E eles plantaram a vinha. E aquela vinha. Foi muito frutífera. Muitas uvas. Então eles fizeram. Assim como muitos portugueses. Fizeram vinhos lá. No seu cellar. No seu basement. E preparou aquele vinho. Ótimo. E o que foi que o Noé fez? Lembrei a dança. Ficou bêbado. E bêbado o que é que ele fez? Quando a pessoa está bêbado. Perde o sentido né. Do que fala. Do que faz. Tudo. Você sabe disso. E o que é que ele fez? Ficou nu. Você já imaginou o vexame? Um senhor de idade. Um senhor de idade. Pelado. Ele tinha três filhos. O primeiro filho. O que é que ele fez? Ele entrou. Viu o pai lá. Pelado. O que é que ele fez? Contou para todo mundo. Olha só. Você tem que botar isso no Facebook. Tira uma foto. Vamos colocar ali. Você sabe que esse indivíduo. Esse filho. É o descendente de Canaã. Amaldiçoados por Deus. Mas os dois irmãos. Ao ouvirem a má notícia. O que é que eles fizeram? Primeiro. Não adicionaram nada. Eles fizeram um comentário. Eles perguntaram. Onde é que está o pai? A tal lugar. Eles foram os dois. Pegaram uma manta. Um cobertor. Cada um segurou de uma ponta. E foram andando em direção ao pai. Impostas. Para não verem a nudez do pai. E eles cobriam o seu pai. E cuidaram dele. Irmãos. É impossível que nós não vamos tropeçar. Mas nessa hora nós temos que ter esse coração. Dado por Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus que pegou o seu filho. Rasgou a carne do seu filho. Ali na cruz. Para nos cobrir. Para saber que da mesma maneira. Ele está pedindo a você. Para mim o seguinte. Tratem. Dessa mesma maneira. Dessa maneira. E ele. Para terminar dizendo assim. Enquanto você fizer isso. Livre-se de toda amargura. Indignação. Ira. Gritaria. Calúnia. Vergonha. Toda maldade. Não adianta gritar não gente. Fica nele. Deus. Sejam bondosos e compassivos. Uns para com os outros. Em casa. Na igreja. No trabalho. Toda parte. Toda hora. Toda hora. Perdoando-se mutuamente. Assim como Deus os perdoou. Em Cristo Jesus. Eu gostaria que você saísse daqui. Sabendo o seguinte. Você vai. Ter essa oportunidade. De levantar alguém. Construir. Ou de destruir. Escolha. Construir. E quero fazer aqui. Uma ligação. Aquilo que nós fizemos. Na semana passada. É que. Você não pode evitar. O contato com as pessoas. Você precisa se arriscar. Aqui na igreja. O programa que mais dá certo. Para você poder crescer em Jesus. São os pequenos grupos. Nessa semana. Nós começamos mais um. Nós não temos nada ainda em carne. Eu quero pedir que você se arrisque. Abre o seu lar. Abre a sua vida. Abre o seu coração. Porque. Pequenos grupos. São instrumentos. Que Deus nos deu. Para crescermos em tudo. Porque. É no grupo pequeno. Que você vai ver. As falhas. Aqui nesse grupo maior. Você fica escondido. Entrou e saiu. A maioria das pessoas. Nem sabem. Mas no grupo pequeno. Aí dá para ver. As qualidades. E os defeitos. Mas é isso que Deus quer. Expor. Para curar. Deus usa. Outras pessoas. Para nosso crescimento. E ele nos. Usa. Para que outros. Cresçam. Creia nisso. Agarres com alguém. Faça parte. De grupos de pessoas. Que o amam. Eu quero. Te concluir. Dizendo. Faça parte. Compareça. Não é. Vi uma vez. Uma na vida. Outra na morte. Não. Faz isso regular. No mínimo. Três vezes ao mês. Invista. Para você crescer. Participe. Não monopolize. Seja autêntico. Não põe máscara. Não. Não. Se exponha. Deixa que as qualidades apareçam. E tudo mais. Você já viu tudo isso? Só. Na cruz. Quando nossos pecados são expostos. É que nós vamos poder. Ter os olhos abertos. Ver o que Jesus. Fez por nós. Quem ele é. E o que ele fez por nós. E aí agora. Novas criaturas. Olhos abertos. Eu posso sair. E viver. Dessa maneira. Maravilhosa. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.